Então nós vamos proclamar o Evangelho de São Mateus, justamente nos trechos que ele fala da Sagrada Face do Senhor, justamente por ser hoje a festa da Sagrada Face. Então uns lhe cuspiram no rosto e o feriram apunhadas, e outros lhe deram mofetadas no rosto, dizendo, Adivinha-nos, Cristo, quem é que te bateu? E tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo, Deus te salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram uma cana, e lhe davam com ela na cabeça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. A devoção dos últimos tempos. Por nós, por amor a nós, o Senhor se fez homem. Para nossa salvação, o Senhor foi torturado, escarrado, machucado. Sua Sagrada Face foi toda deformada de tanto que bateram nele. O Senhor ficou irreconhecível. Isaías fala dele, lá em Isaías 53. Era desprezado, era escório da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado, e não fazíamos caso dele. Ainda hoje, muitos desprezam o Senhor, muitos desprezam tudo o que Ele sofreu por nós. Muitos pensam que o Senhor está no céu e não sofre mais. Mas Ele continua sofrendo por amor a nós. Nós que o crucificamos de novo, todos os dias com os nossos pecados e com a nossa ingratidão. Isaías continua falando dele, dizendo, Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Quem mais nos ama assim? Quem nos ama tanto a ponto de entregar a vida por nós na cruz? Jesus apareceu a Beata Maria Perina. Ele suava sangue e disse assim, Vê como sofro, e por pouco sou compreendido, quanto ingratidão por parte daqueles que dizem que me amam. Hoje dou minha face como objeto sensível da minha dor pelos pecados dos homens. Quero que seja honrada com uma festa própria na terça-feira de carnaval, precedida por uma novena, durante a qual todos os fiéis façam reparação comigo, unindo-se à participação da minha dor. Quero que minha face seja venerada, particularmente nas terças-feiras. Jesus também disse, A devoção à sagrada face é a devoção desses tempos que são os últimos. É extremamente necessária para a salvação de nossas almas. E Jesus fez várias promessas para os devotos da sagrada face. Eu lhes concederei uma contrissão tão perfeita, que mesmo seus pecados serão transformados diante de mim em joias de um precioso ouro. Nenhum daquele que honrar a minha face será jamais separado de mim. Oferecendo a minha face a meu pai, eles abrandarão a sua cólera e conseguirão por um dom celeste o perdão dos pobres pecadores. Abrirei eu mesmo a boca para advogar junto de meu pai todas as causas que elas me apresentam. Em sua morte, eu renovarei nelas a imagem de Deus que foi apagada pelo pecado. Do mesmo modo que procurar desreparar a minha face desfigurada pelos pecadores, assim eu cuidarei de vossa alma, tornando-a tão bela como era ao sair das fontes batismais. Como a irmã Maria Sofia disse, são 26 promessas. Aqui são algumas que nós separamos, 24. Essas são algumas que nós separamos para vocês verem. E é uma devoção preciosíssima. É a devoção dos últimos tempos. É a devoção que nós precisamos para a nossa salvação e para ajudar as almas dos pecadores a se salvarem também. É preciso reparar as ofensas que o Senhor sofre todos os dias. Vamos esquecer um pouco das nossas dores e pensar na face desfigurada do Senhor pelos pecados do mundo. Com muita compaixão, vamos reparar essas ofensas, os espinhos do pecado e os ferimentos feitos pelos chicotes da indiferença. E enquanto contemplamos a face sofrida do Senhor, enquanto buscamos consolá-lo, Jesus cuidará do nosso coração, da nossa vida e da nossa salvação. Reze o terço da Sagrada Face toda terça-feira, se possível, todo dia. Contemple sempre a Sagrada Face do Senhor. Ofereça seus sofrimentos para aliviar os sofrimentos dEle. E reze a oração do terço da Sagrada Face todo dia, sempre que você puder. Faça adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazer que veja somente a vós. Nada conheça fora de vós. ame-vos unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco. De vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém.